Olá pessoal, hoje eu trago aqui mais uma questão resolvida para vocês aí analisarem se vocês acertaram ou se vocês erraram e para aqueles que não fizeram ainda, ver como é que faz, tá bom? Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Visual MT e estou aqui para ajudar você a estudar bem na prova e colocar você dentro do ETE também, tá bem? Então vamos fazer o possível para vocês conseguirem entrar. Então vamos lá para a questão. No galinheiro do São José, há galinhas brancas e galinhas de marrões. 80% são brancas, 20% são marrões. Uma doença repetida matou várias galinhas brancas, mas nenhuma galinha marrão foi atingida por essa doença. Após um longo período de investigação e controle da doença, constatou-se que 60% das galinhas que sobreviveram eram brancas. Sendo assim, o percentual de galinhas brancas que morreram foi de quanto? Então veja só, em primeiro lugar, eu vou adotar, eu vou botar como sendo o seguinte, eu vou considerar que existem 100 galinhas, certo? Isso aqui é uma maceta e ponta para vocês analisarem quando você não tem a quantidade, você nomeia em cima e em cima de 100, tá? Fica muito bom para trabalhar com ela. Vamos lá. Dessas 100, 80 são brancas. Presta bem atenção nessa questão. 20, 20 são marrões. Até aqui, beleza, somando é da 100. Aí ele fala assim, das 20 marrões, sobrevivente, sobrevivente, equivale a quantos porcento? Vamos para cá. Ele diz que 60%, 60% das galinhas que sobreviveram eram brancas. 60 eram brancas, então eu posso dizer que as marrões eram quanto? 40, né? Porque a soma não tem que dar 100%, beleza? Pronto. Aí agora ele fala o seguinte, as brancas que sobreviveram, as brancas que sobreviveram, falou uma questão aqui que era quanto? 60. Então aqui vai valer quanto? X. Vamos trabalhar meio para os extremos aqui para descobrir quanto é que dá? Então 20 está para 40%, assim como 60 vai ser X. Como é porcentagem, a gente trabalha meio para os extremos direto, tá? 40 vezes X, 40X. 20 vezes 60, 2 vezes 60 vai dar 120, e coloca um zero. Corta zero aqui com esse, 120 dividido por 4, 120 dividido por 4, certo? Eu vou encontrar aqui 30, certo? Então eu vou dizer que aqui é 30. Então 30 brancas é que vale, sobrevivente, né? Que vale a 60%. Até aqui, beleza. Então vamos continuar. Mas assim a questão agora. Logo, né? A questão, então logo eu vou colocar aqui logo, vou colocar aqui dois pontos, vai existir 50 galinhas que morreram. O que existe? Se esses 30 galinhas que sobreviveram, se o total só 80, faltam quanto? 50. São 50 galinhas que morreram, certo? Morreram. Pronto. Então agora é só aqui armar a situação. Se 80, ele quer saber as brancas que morreram. Se 80, que vale a 100%, que é o total de galinhas brancas, ele quer saber exatamente 50, que vai ser igual a quanto? X, certo? Como é porcentagem que eu falei com vocês, vocês trabalham aí a multiplicação normal mesmo dos extremos, tá? Isso por isso. Então 80X é igual a 50 vezes 100. 50 com dois zeros, certo? Vou contar o zero aqui com esse zero aqui. Então vai ficar X é igual a 500, certo? Dividido por 8. 50 dividido por 8, 6 vezes 8 é 48, né? 6 vezes 8 é 48. Deixa eu apagar aqui para ficar mais em cima. Está muito pequeno ali o espaço. Vamos fazer aqui o nosso cálculo aqui. Como a questão lá está salva aí para vocês, vocês vão ver esse cálculo aqui. Vou colocar ele aqui. Então ficou aqui. X é igual a 500 dividido por 8. Então, 50 tem quantas vezes 8? Tem 6. 6 vezes 8, 48 para 50 são 2. 20 tem quantas vezes 8? 20 tem quantas vezes 8? Na questão aqui tem 2, né? Porque 3 passam. 16. 16 para 20 são 4. Não tem ninguém para descer. Bota um zero, bota uma vírgula, que dá 5. O que é que vai dar zero? Então isso aqui equivale a 62,5%. Resposta letra A. Beleza? Se você gostou dessa informação, dessa questão, deixa o likezinho aí já. Compartilha com o mau número de pessoas também. E se você quer saber mais informações sobre os vídeos que eu vou estar lançando no canal, se inscreva aí. Se você se inscreve no canal, porque aí você é notificado de novos vídeos que eu serão lançados para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.